E aí Ele tá no dinheiro aqui Tem um ferrir no bome Deu no bome na sinal que é uma ali, tá ligado? Você deve recuperar o desativador Testa um aliado Vai esquerdo, cara Qual é a direita? Hã? Vai direita da porta Não dá, é só arrasado Aí é direita Bem direita Vem culpar, mano Esse pau não curva Ah Se foder, rapaz Me respeito E aí Ai! Foi mal Ai ai ai, biblioteca! Boa! E aí? Nossa! Charuto indo pro novo! Olha os dois, um vermelho! Vermelho! Boa! PED! Não pense, como é? Vem so rate, vanta, vanta! Não, vanta, vanta! Tchau, vanta! Vtaa! VAMO! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mano, essa cara, ele tava lá no bar me marcando. Eu dei a volta pro bar que ela tava me marcando. Aí eu fiquei parado, me mexi. Não, mas o cara atirou, seguiu a direção do tiro que ele usou. E aí, eu dei ação do tiro que ele usou. E aí, eu dei ação do tiro que ele usou. E aí, eu dei ação do tiro que ele usou. E aí, eu dei ação do tiro que ele usou.